Então, se o confrade ainda está se vendo preso a alguma dependência psicológica que não consegue se ver livre dela, o que cabe é continuar nesse exercício da observação passiva não reativa, que através dela vai ocorrendo um fortalecimento, principalmente quando você consegue passar pelo redemoinho, pelo furacão, aquela avalanche de imagens, projeções, memórias, aquela confusão, essa mescla de coisas e de sentimentos, sem reagir de forma neurótica, passado essa volúpia do imaginal, o indivíduo percebe que houve um fortalecimento. Nesse exercício da observação, de identificar o que está ocorrendo no nosso interior, sem se identificar com isso que está sendo identificado. Então, há realmente um fortalecimento. Uma resistência vai se instalando. Uma imunização contra a identificação neurótica vai ocorrendo. Como a gente vem de grupos anônimos, tem vários áudios que a gente tem do passado, áudios mais antigos, em que a gente vinha com os mesmos condicionamentos que colhemos em várias dessas escolas aí, de que você tem que isso, você tem que aquilo, tem que se abster disso, tem que se abster daquilo. Mas a gente fazendo uma observação pós-frequência desses grupos, enquanto você está envolvido emocionalmente com um grupo, você tem aquilo como uma verdade. Mas quando você se desliga emocionalmente desses grupos, você consegue ver a coisa de fora. E consegue perceber que todas essas práticas, todas essas variantes de abstinências, não produziram sequer um único indivíduo livre. A gente observando claramente, tanto em si como os demais, percebe que a libertação de um ponto específico de dependência, não liberta o ser humano, não liberta até porque mantém ele numa tensão diária para não recair naquele padrão de dependência. Então é um condicionamento que não liberta, é um placebo. Então hoje a gente descarta todas essas coisas aí. Ah, você tem isso, tem que aquilo, se não se abster disso, não consegue aquilo. A gente está jogando fora tudo isso e ficando com a observação do que está ocorrendo. Então, se há alguma forma de dependência que já se tornou claro, já se tornou consciente, mas que o indivíduo ainda não tem meio de superá-la, repito, porque mesmo a superação de um padrão específico de dependência não liberta o indivíduo, mas só faz com que ele migre para uma nova forma de dependência que ainda não é consciente como dependência. O lance é ir sentindo essa dependência visceralmente, observá-la do jeito que é, permitir isso. Eu penso que talvez, por meio de permitir que se alcance a plenitude de manifestação, possa ocorrer um colapso na estrutura dependente, que sempre migra de uma dependência para outra dependência. Veja que eu não estou fazendo apologia a se entregar para uma forma de dependência qualquer aí, completamente insana e fatal. Não é isso que a gente está falando. Falando que assim, observar esse mecanismo, quem sabe, numa observação total, não só essa dependência se dissolva, mas a estrutura em si que cria toda a fonte de dependência. Porque se a estrutura em si que cria a fonte de dependência permanecer, é o que a gente está falando, é trocar seis por meia dúzia. É ficar enxugando gelo, e conquistando respeitabilidade de ouvidos ainda muito imaturos, dizendo que conseguiu recuperar de um determinado padrão específico, enquanto, cara, continua insano em várias áreas do viver. Então, o lance, precisa ocorrer o colapso da estrutura. Se não correr, vai continuar esse migrar de dependência e independência. Vai continuar essa coisa de estar migrando para ter algo para se agarrar. Algum lugar para se agarrar, para se apoiar. Então, já se tornou claro para nós que se libertar de um padrão específico de dependência não produz liberdade real. A migração, a fonte de dependência, permanece com sua mecanicidade. Agora, se ocorrer um lapso assistido diante de tal dependência, talvez a natureza não dependente possa se manifestar. Nós temos plena consciência de que isso que nós estamos falando, que estamos experimentando em nós mesmos. A gente cansa de falar, o cobaia aqui somos nós. É completamente diferente do que está sendo dito. Em todas as escolas que você vai, tem lá um pacotinho de receitas, de explicações. Faça isso, faça aquilo, se abstenha disso e comece a praticar isso. Mas você olha e fala, cadê as mentes livres? Não tem. Se você olhar seriamente, você vai ver que não tem. Tem o quê? Tem um monte de indivíduo que depois passa a se condicionar, inclusive na mesma verborragia, no mesmo discurso, tudo igual, tudo mesmerizado. Como numa igreja, como num tempo, como numa seita, tudo igual, igualzinho. Fica a mesma coisa. Fica uma mente encaixotada dentro da tradição de tal grupo. Então, o que nós estamos falando e experimentando é uma coisa completamente diferente. Nós estamos vendo, será que é possível, pela percepção, pela observação passiva não reativa, da inquietude proporcionada por, seja lá qual for a mania da sua estrutura, específica da sua estrutura? A estrutura pode variar de padrões de comportamento, mas a estrutura em si é a mesma? Será que, pela observação disso, de modo muito consciente, passivo e não reativo, pode ocorrer um colapso nesse mecanismo, nessa roda dessa estrutura, e quem sabe, a partir daí, se instalar a lucidez assertiva, libertária, amorosa e criativa? Essa está sendo a nossa experiência, para a qual ainda não temos resposta. O que podemos afirmar é que isso tem dado uma capacidade de autonomia psicológica e de centramento que nunca experimentamos em nenhum dos lugares pelos quais passamos. veja que isso que nós estamos apontando, não se trata de mero achismo, isso está embasado numa grande pesquisa feita durante anos, e na própria experiência pessoal nossa, em cima do estudo de vários casos que chamam de experiências religiosas, palavra religioso, religião quer dizer religar. Religar o quê? Religar a estrutura incondicionada. Na grande maioria dos casos, a experiência do estado incondicionado de ser, que eles chamam de experiência religiosa, ocorreu após um colapso, um grande surto do indivíduo. No meu caso não foi diferente, foi quando já estava à beira do suicídio, pum, aconteceu a coisa e houve uma libertação praticamente total, principalmente do conflito. Só que aí começou todo um processo de estar observando os cacoetes, foi uma crise iniciática. Então para nós ficou bem claro que se há um colapso, e veja que naqueles momentos foram colapsos em momentos totalmente inconscientes do que estava acontecendo dentro de si, nem sabia o que era a depressão, certo? Hoje a coisa é completamente diferente, há um conhecimento, há uma capacidade de observar, há uma maturidade que está dando condições de perceber esse colapso ocorrendo através da percepção e não identificação com aquilo que está sendo percebido. Então para nós, a ideia do colapso assistido produzir um descondicionamento pleno nos parece bastante viável. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?